Olá, meus amores! Aqui é a Lu Pedroso. Eu amo ensinar a desenhar. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a desenhar um urso bem fofinho e fácil. Se você quer aprender, vem comigo, vamos desenhar juntos. Eu vou fazer um passo a passo bem simples e muito fácil. Comece fazendo assim um grande meio círculo primeiro. Feche aqui a parte de baixo curvando uma linha assim. E não esqueça de se inscrever aqui no meu canal, hein? Agora, coloque as orelhas usando um meio círculo de cada lado. Dentro, nós vamos fazer mais um meio círculo, só que vai ser menor. Você vai colocar um aqui e um aqui desse outro lado. Vamos fazer os olhos. Para os olhos, use círculos. Faça dois círculos, um do lado do outro. E você vai dar um pequeno espaço assim entre eles. Agora, coloque um outro círculo, só que menor. Bem aqui no cantinho, na parte de cima. E você vai pintar esse espaço aqui que ficou maior. Mas cuidado para não pintar o círculo menor aqui do cantinho. E não esqueça de fazer no outro olho também. Agora, é só colocar um risquinho acima assim dos olhos para a sobrancelha. E vamos fazer um grande nariz bem aqui no centro. Você vai fazer uma letra V assim bem grande, só que a pontinha aqui embaixo faça ela um pouco arredondada. Feche em cima, passando uma linha assim levemente curvada. E a boca é só fazer um grande número três assim deitado. E a pontinha aqui você vai unir com o nariz. Vamos agora descer uma pequena linha aqui e uma pequena linha aqui desse outro lado. Nós vamos fazer uma grande patinha. É só fazer uma letra U aqui, levemente inclinada assim, de ponta cabeça. Você vai passar uma linha aqui embaixo para fechar. E aqui é a mesma coisa. Faça uma letra U de ponta cabeça levemente inclinada. Passe uma linha aqui embaixo para fechar. E agora, nós vamos colocar um círculo aqui na parte de baixo e três círculos menores aqui na parte de cima. Aqui também. Faça um círculo na parte de baixo e três círculos menores na parte de cima. Agora, é só você passar uma linha para unir esse espaço aqui. Ele está sentado com as mãozinhas assim para o chão. Então, vamos fazer um bracinho descendo até aqui onde está o pezinho. E você vai curvar uma linha aqui para o lado, fazer uma curvinha que vai ser a mãozinha que está aparecendo aqui. Vamos colocar dois risquinhos bem aqui dentro. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Você vai descer uma linha até onde está o pezinho. Agora, é só você curvar uma linha assim para o lado, que vai ser a mãozinha aparecendo aqui também. E coloque dois risquinhos aqui dentro. E agora, é só você se divertir colorindo. Use as cores da sua preferência. E se você gostou desse vídeo, curte aí, vai!